Pela primeira vez, Micaela Reis surge aos beijos com o namorado. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o like e se inscrever para ficar atualizado das notícias. A actriz angolana Micaela Reis, que sempre procurou manter o seu relacionamento privado, repostou recentemente uma fotografia publicada pelo namorado, onde o parceiro endereçou uma frase a parabenizá-la por mais uma risonha primavera. O companheiro publicou a fotografia nos stories do perfil do Instagram e na descrição da fotografia mencionou a actriz em uma frase em inglês escreveu Feliz aniversário, bebê! A considerada líder pelos internautas por não tornar público o seu relacionamento, finalmente decidiu sair das sombras e deixar o amor falar mais alto. Refira-se que em 2019 a actriz já havia publicado nas redes sociais uma fotografia aos beijos com um jovem misterioso em Portugal, mas pela repercussão preferiu apagar o retrato. Micaela Reis foi eleita mulher a mais bonita de Angola em 2007 e oitava mulher mais bela do planeta no Miss Universo 2007. Nunca assumiu qualquer relacionamento amoroso publicamente, prefere manter a sua vida pessoal em privado. Gostou da notícia? Deixa um like no vídeo e se inscreva no canal para estar atualizado de novas notícias. Deixa nos comentários o que achou desta notícia.